Pessoal, iniciando mais um vídeo, chegou o nosso fogão, esse vídeo é a continuação do outro, então já se inscreve aqui no canal, porque eu tô postando tudo na sequência, tá bom? Nosso fogão é da Atlas, tá? Depois eu vou pesquisar e deixar o modelo pra vocês aí na tela, o Clayton foi lá resolver uma coisa no carro, e a gente vai abrir e vai só posicionar ele ali, não vai instalar, só pra ver se deu tudo certo o nosso plano. De colocar um fogão tradicional aqui nesse buraquinho, e é isso, já mostro pra vocês. Ai gente, que emoção! Faz 12 anos que eu não abro um fogão novo, gente. Vou rasgar aqui, olha, daqueles de mesa de estilo cooktop. Tô com pressa, quer abrir, quer abrir, tô curiosa, deixa eu pegar uma placa aqui. Que lindo! Olha, gente! Que maravilhoso! Divo! Lindo! Perfeito! Maravilhoso, né? Mas já vou mostrar pra vocês. Pessoal, Aqui está o nosso fogão, ele é da marca Atlas, o modelo dele é Tropical Glass, tá? Ele é um fogão bem simples, gente, bem simples mesmo, mas é o que a gente queria pra cá, porque comprar um fogão de embuti não estava no nosso orçamento agora. Nós ganhamos ele, mas também a gente escolheu um fogão que tivesse, né, um custo adequado pra pessoa que nos deu. E tô super feliz. Mas a única coisa, assim, que eu achei, quando eu passei as medidas, né, quando eu fui medir, é que ele chegaria até aqui na altura. Aqui preciso... Tá branco de zife. Então, eu achei que essa base dele chegaria até aqui. E, na verdade, a medida, ela equivale da boquinha, assim, sabe? Da chapinha, então a chapinha chegou, mas aqui não. Então, eu não sei, eu não sei se eu vou bolar alguma coisa pra erguer ele, se eu vou deixar ele assim mesmo. Eu não curti muito ele assim pra baixo, sabe? Eu acho que seria mais bonito ele, um pouquinho mais pra cima. Mas eu vou ver o que que eu faço pra poder erguer ele. E, enfim, e aí depois eu falo pra vocês. Então, esse é o nosso fogão. Vou fazer depois uma resenha, bem sincerona, depois que eu usar tudo direitinho. Ele custou R$699,00 com frete grátis, na loja Colombo. Foi pelo site. Foi a loja que eu encontrei mais barato e com frete grátis. Tinha loja que o frete tava R$100,00, gente. Então, valeu super a pena, né? Fiquei até com medo, porque é uma loja que não é tão conhecida. Mas valeu a pena. Não liguei ainda, tá? Nós vamos instalar ele quarta-feira. Foi só pra abrir, só pra ver mesmo, né? Como que ele era, tal. Então, vamos ter que esperar aí até quarta-feira pra ver se tá funcionando tudo direitinho. Hoje é segunda. Mas eu volto a mostrar tudo pra vocês. Então, até quarta-feira. Pessoal, outro dia por aqui. Já trouxemos 90% das nossas roupas, né? Aqui estão mais as roupas do Cleiton. As minhas, como eu já mostrei pra vocês no outro vídeo, eu já tinha trazido, né? Agora eu vou começar a organizar. Me ajudar a estar aqui comigo hoje de novo. Daqui a pouquinho meu irmão chega. Que a gente vai terminar, finalizar a pintura, né? Vai pintar esse corredor. Parece que não, mas tá bem sujinho. Principalmente aqui, ó. Na subida do corredor, tá vendo, ó? Então, a gente vai pintar tudo de branco. A minha parede linda. Olha como tá suja aqui, ó. E aí, vamos pintar. E vamos não, né? Ele vai. A Karina já tá aqui toda encantada. Com a parede rosinha dela. A gente... E muitas novidades virão. Muitas, muitas, muitas. E... Bora começar a cuidar. Porque hoje é quarta. E a mudança é sábado. Então, a gente precisa deixar o máximo de tudo arrumado. Porque amanhã eu não venho. Amanhã vai desmontar os guarda-roupas deles. Já esvaziei o do Arthur todinho. Falta só o do Caio e da Karina. E... Tá quase lá. Bora, bora? Tá bom, pessoal? A parte dos cabides venci. Então, o que que eu fiz? Deixei esse lado aqui pro Clayton, né? Então, eu coloquei ali calça social avulsa que ele tem. Camisas. E os ternos. E os blazers. Né? Então, ficou tudo aqui. Tentei mais ou menos arrumar por cor. Não sei se vai manter, né? E aqui desse lado, eu deixei as jaquetas dele. Jaqueta de couro. Jaqueta assim, tá vendo? Então, eu deixei aqui todas as jaquetas, né? Blusa de frio em geral, né? E ali terno e camisa e calça. Aí, do meu, o que que eu fiz? Eu deixei já arrumado por cor, né? Como eu já fazia lá em casa. Lá na outra casa. Lá em casa, ainda que eu tô morando lá, né? Então, ficou os vermelhos, os azuis. Acho que eu vou transformar os azuis pra cá, pra ficar vermelho, rosa. O bege e branco. Aqui ficou azul marinho. Cinza e preto. Então, deu pra colocar tudo. Ficou bem tranquilo, assim. Não tá tão apertado pra tirar. Deixei os cabides pretos pro Clayton, né? Porque eu não tenho nem tudo preto e nem tudo transparente. Então, deixei tudo transparente pra mim e tudo preto pra ele, pra ficar uniforme a organização. Agora, eu vou pensar, né? As gavetas aqui. Ele me cedeu duas, né? Porque eu tenho mais brusinhas. E ele vai ficar com uma, porque ele não tem muita camiseta, né? E é isso. Acho que eu vou organizar as gavetas, porque tem tudo aqui, ó. As blusas, tá vendo? Tudo já arrumadinha em rolinho. É só tirar e pôr na gaveta. Então, já tá tudo arrumadinho. Gente, mudança. A gente tem que fazer o máximo pra mudar organizado. Porque vocês veem, né? Essas caixas aqui, que são do meu pai. Se você não tiver assim, pode ser caixa de papelão, tá, gente? Porque aqui, ó. Do jeito que tá aqui, é só colocar na gaveta. Aqui tem as calças de sarja dele. É só achar ali a pilha certa. Ali, bermudas, calça de tactel. Então, fica mais fácil, porque agora é só organizar e tá tudo certo. Eu não tô mostrando pra vocês, assim, organizando, porque eu tô decidindo na hora. Sabe? Tipo, isso aqui fica legal aqui, isso aqui fica legal ali. Mas aí, eu vou mostrando pra vocês como tá ficando, tá bom? E pode ser que também essa organização mude no dia a dia, né? Porque ainda tem algumas coisas pra trazer e tal. Então, pode ser que isso mude. Mas, por enquanto, a princípio, vai ficar assim, tá bom? Então, vamos lá. Ó, gente. Então, as gavetas ficaram assim, ó. As camisetas do Cleiton. Tem mais algumas pra trazer, né? E aqui, arrumei minhas blusinhas, ó. Arrumei por cor, né? Fica mais fácil até pra organizar. Então, as coloridas, preta, preta e branca, azulzinha. E é isso. Então, as gavetas, a princípio, ficaram assim a organização. E eu achei que ficou excelente. Então, agora eu vou ver o que eu vou organizar agora. E aí, eu vou ver o que eu vou fazer. E aí, eu vou ver o que eu vou fazer. Pronto, pessoal. Guarda-roupa devidamente arrumado. Lembrando que essa organização, ela pode mudar, né? De acordo do dia a dia. A gente vai vendo o que é mais útil, né? Então, ali eu deixei as calças de sarja do Cleiton, calça jeans, a caixinha de froi, que talvez não fique ali. Aí, que nem eu mostrei pra vocês, os ternos, as camisas, gaveta dele, gaveta das minhas blusinhas. Aí, aqui eu deixei as calças dele de sarja, traz bermuda de sarja e jeans. Blusa de frio dele, short jeans e calça jeans minha. Aí, ali em cima tem as blusas de frio, aquelas bem pesadas de linha, sabe? Que eu quase não uso. Aí, aqui tem a parte de cabide. Aqui são calças. Calça social, calça alfaiataria, né? Aquelas duas gavetas eu deixei pra colocar roupinha do dia a dia, sabe? Vestidinho de usar em casa, macacãozinho, essas coisas assim, práticas do dia a dia. Aí, aqui eu ainda tô decidindo, né? Que aquela caixa que tá escrito meias tem cinta, tem meia, tem meia fina e tal. Vou decidir já ficar ali. Ali tem blusa de manga comprida. Aqui tem casaquinhos de frio do dia a dia. Ali em cima tem uma bolsa só que eu trouxe, né? Falta trazer as outras. Os meus cabides. Ali embaixo eu coloquei tudo vestido, né? De sair. Ali embaixo é... Aqui são saias. E aqui são calças. Também levinhas, leg, essas coisas. E aquela caixa organizadora ali embaixo, não lembro. Ah, pijamas. Tem pijamas ali embaixo. E ficou basicamente assim a organização, né? Não sei se vai ficar assim, mas por enquanto está. Ui, bateu. Meu irmão já chegou. Tá lá instalando o tanque. Vou mostrar pra vocês. E por enquanto, esta será a organização do nosso guarda-roupa. Né? Aqui tá vazio, ó. Só aqueles cabides que eu vou jogar fora. Aquela caixa ali tem as gravatas do Clayton, que falta pender o negocinho. Essa caixa que eu vou levar embora de novo. E vamos lá ver como tá ficando o tanque. Tchau. Vamos lá. 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 E aí, depois quando for fazer eu mostro pra vocês. E é isso. E como hoje é dia de semana, meu marido tá trabalhando, né? Vocês sabem. E aí meu irmão veio me ajudar. E tá ficando lindão. E aí depois, gente, futuramente eu quero colocar um papel de parede, né? Nessa base aqui e vou... Eu acho, eu não gosto de falar antes que as coisas aconteçam, mas acho que a gente vai conseguir envelopar a cozinha. Então, não sei se a gente envelou cor de branco, se a gente usa uma cor assim mais moderna. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E é isso. E aí eu acho aqui. E aí eu lembrei dele, aí eu peguei, coloquei fita isolante aqui em dois cabos e alcancei. Gente, tava muito sujo. O dia que a Lia veio aqui, ela conseguiu lavar aqui, né? Com um cabo só. Mas aí ali tava tipo uma mancha preta, assim. De lá ela lavou da janela do banheiro. Só que aí ficou ali uma bola. Então quem olhava de cima, lá da área de serviço, dava pra ver a sujeira. Aí agora não, ó. Tá tudo uniforme. Vamos ver como ficou lá da área de serviço olhando agora. Bom, pessoal. Eu fiquei de mostrar a telha ali pra vocês, mas o que acontece? Aproveitei a chuva pra lavar a janela também ali de fora. Porque se molhasse a casa, o quintalzinho do vizinho, não tinha problema que tava chovendo, né? Então aí aproveitei pra lavar também. Já mostro pra vocês. Mas agora parou. E aí eu vim organizar isso aqui. Com o helicóptero aqui baixinho, gente. Não sei porquê. Mas enfim, vamos lá. Tirei um pouco dos pratos, porque eu vou trazer meu armário pra organizar pratos, né? Só os pratos mesmo. Então eu deixei essa área aqui, ó, que tinha os pratos. Coloquei só essas travessas de servir de vidro. Achei que ficou bem legal. Agora eu vou organizar outra coisa. Deixa eu mostrar ali fora pra vocês, como ficou. Ó lá, gente. O helicóptero tá bem baixinho. Ó, lavei a telha. Aqui ficava uma manchona bem preta. Não ficou ainda do jeito que eu quero, gente. Mas era muito preto. Então já tá assim, né? Menos pior. Talvez se eu lavar outras vezes, vai sair. Porque tava muito impregnada a sujeira aqui. Ficou ótimo. Aí lavei essa janela. Tá vendo? Lavei ela por fora e por dentro. E aquela parte ali, assim, ó, tava muito preto, sabe? Porque aí vai cair um sujeirinho assim, né? E vai acumulando. Então como caiu um chuvão aqui, aí eu aproveitei e a Karina subindo a escada, a Karina segurando a escada. E aí eu aproveitei pra lavar. Porque como é ali no vizinho aberto, tá vendo? Então se molhasse lá com alguns respingos da mangueira, ele não ia ficar braço, né? Coloquei a minha plantinha. Ai, gente, tá horrível esse helicóptero. Pera aí, tá? Aproveitar que o helicóptero foi pra longe de novo. Comecei a trazer já minhas plantinhas. Essa aqui é lá do quarto, né? Aí eu lavei tudo aqui. Deixei ela aqui. Vou deixar ela aqui até o dia da mudança. Pra ela tirar todo o pó, sabe? E aí meu irmão já pendurou também. Olha a bagunça que tá aqui, gente. Já pendurou essa aqui também, ó. Ficava lá na prateleira, lembra? Até pensei em colocar uma prateleira ali. Mas eu acho que ia atrapalhar, ia pegar gordura. Então coloquei ela aqui. Olha como ficou linda, gente. E aqui de manhã bate muita claridade, sabe? Entra sol, mas entra mais assim na transversal ali pra sala. Mas é que bate muita luz natural. Então acho que ela vai ficar bem feliz. Já temos fogão com gás. Já tá acendendo, tá vendo? Eu tô muito feliz, gente. Vamos erguer o fogão pra ele chegar até aqui assim. Pra ficar mais bonito esteticamente. E é isso que temos aqui. Bagunça. Bagunça, bagunça, bagunça. E eu vou continuar me organizando. Bom pessoal, deixa eu atualizar vocês. Beleza, então temos hoje uma plantinha no lugar. Aqui os potinhos que a gente tinha colocado, né? O fogão já está instalado. Que nem eu disse pra minha mãe, já dá pra fazer uma feijoada. Agora eu vou providenciar, né? De erguer ele. Tô muito chateada com essas manchas brancas que tem aqui do lado da pedra, gente. Não sei, já passei tanta coisa pra tirar, não consegui. Bom que eu vou erguer o fogão, vai sumir um pouquinho, né? Peraí, deixa eu pressionar pra vibrar. Senão eu vou ficar tocando aqui pra vocês. Pronto. Já temos ali a primeira loucinha da casa, né? Que a gente comeu aqui hoje. Dentro dos armários. Já está mais ou menos organizado, né? Aqui também, que eu não tinha mostrado pra vocês. Coloquei só umas canecas ali. Que eu também não sei se vai ficar, né? Aqui do balcão tá assim. Só organizei. A Dolce & Guss não vai ficar aqui. Lembra desse cantinho aqui, que era a minha garrafa de café? Ainda tô pensando se eu vou por aqui, se eu não vou por, enfim. Aí aqui, temos as coisas de lavanderia, né? Vocês lembram que eu ganhei pra montar? Olha, gente, minha unha. Ai, eu tô num show de horror, gente. Eu tô só o bagaço nessa mudança, mas amém. Vamos voltar. As coisas de lavanderia, né? Que eu tinha ganhado. Da loja Progresso. Agora eu vou montar a lavanderia toda bonitinha. Conforme eu já tinha combinado com vocês, né? Ali temos um espelho novo. De um novo cantinho da sala. Que tem algumas decorações novas também. O marido acabou de chegar. Você vai abrir lá, filha? Aham. Vê quem é. Alô, quem é? Oi, pai. É ele mesmo. Vou lá, né? O prazer dela é abrir pra ele. Ali temos o quê? Um vidro lavado. Aqui tá tudo organizado. Lavei aqui também. Esse piso é horrorendo, gente. Nada limpo esse piso. Aí temos minha outra área ali. Aqui na sala tá tudo organizado, tudo limpinho. Tá vendo? Aquelas caixas ali eu vou levar pra casa pra repor. Ali temos uma planta que eu já trouxe. A bolsa que eu vou levar. Isso aqui são coisas... Tapetes e ali tem porta guardanapos que eu já trouxe. As coisas aqui que a Karina ficou aqui assistindo. O marido que chegou do trabalho. Diga oi. Oi. Aqui temos uma pintura que foi quase finalizada. Ó, já tá suja aqui embaixo. Tá vendo, gente? Só de encostar. Acende a luz ali pra mim, filho, aqui do corredor. Aham. Por favor. Tá vendo, gente? Aqui ele ainda vai dar mais uma de mão. Ele acha que precisa. Ele falou que chupou muita tinta aqui. Esse corredor tava muito sujo. Né? Opa. Quase que eu caio. É aqui. Aqui ele já terminou. Tá vendo? Aquele... Esse rol aqui já terminou. Porque eu quero já trazer a decoraçãozinha que eu vou pôr ali. Aqui no quarto da Karina e do Arthur. Continua a mesma coisa. Só coloquei ali os cabites que sobraram. Uma decoraçãozinha que chegou. A minha guilandinha de Natal. Que eu quero pôr no dia que eu mudar. Porque eu quero ainda comemorar o Natal aqui, né, gente? A paredinha dela. Logo teremos novidades já da cama da Karina. Com fé em Deus. Aqui no meu quarto. Já tá finalizado também. Já tá praticamente pronta. É só agora entrar com a cama, a penteadeira. Essas caixas eu vou levar embora pra encher de novo. O guarda-roupa eu já mostrei pra vocês. A organização. Banheiro, mesma coisa. Só compramos o sifão novo. Que o daqui tá vazando. Mas tá tudo limpinho. E o quarto do Caio. Também tá tudo ok. Essa lâmpada de cabo assafado. Aí ele tem a tampinha do... Do mezaninho ali, ó. Meu irmão subiu ali hoje. Diz que é caixa d'água. Tem um espaço ali em cima, né? Pra guardar bagunça. Então a gente não vai usar. A gente vai colocar a tampinha que ele pintou. E vai ficar ali, guardadinho. Porque eu vou ficar entalada naquele buraco. Se eu subir. E é isso, gente. Deixa eu sentar aqui pra falar com vocês. Pera, gente. Pera que eu já falo. Acho que é a primeira vez que eu apareço hoje pra vocês. Estou o quê, gente? Troquei de roupa, tá? Por quê? Porque eu tomei um banho na hora de lavar aquela janela. Foi um show de horror. Mas deu tudo certo. Pelo menos o vizinho vai brigar com a gente, né? Porque tava chovendo. Então tava chovendo. Tava chovendo, né, gente? Molhou com a chuva. E é isso. Tá bom? Vou encerrando esse vídeo. Amanhã eu vou começar a esvaziar o guarda-roupa das crianças. Porque o seu Antônio vai desmontar. Então amanhã é isso que faremos. Não sei se eu mostro. Se eu não mostro. Mas eu só vou encaixotar. O do Arthur a gente já esvaziou, né? A Lia foi lá ontem. A gente já esvaziou. Tá vazio. E agora é só esvaziar o do Kai e da Karina. Esperar seu Antônio desmontar. Sexta-feira eu quero ver se eu volto aqui pra poder instalar chuveiro. Essas coisas tudo aqui, né? Porque o meu chuveiro lá é novo. A gente vai desinstalar de lá e vai instalar aqui. E acho que vou trazer a torneira do banheiro. A Rose Gold pra colocar aqui. E os lustros que eu vou tirar. Porque eu acho que eu vou pôr aqui por enquanto. Porque eu quero comprar novo, né? Mas acho que agora não vai dar. E é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando. Gente, eu tô fazendo um esforço enorme pra poder mostrar tudo pra vocês. Porque eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então compartilha com a amiga. Compartilha com a prima, com a irmã. Vamos fazer esse canal crescer rumo a 100 mil inscritos. Eu tenho fé em Deus que vamos chegar juntas. Tá bom? Acompanha no Instagram, gente. Porque depois da mudança vai vir a fase aí de decoração. Então decora daqui. Pra fora de parede dali. Arruma de cá. E é quase de lá. Então você não pode ficar de fora. Tá bom? Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. I never want to be in love again, again I don't need your nothing, I just steal your heart and